Vou fazer chover no deserto Na esperança de eternizar meus versos Senso e percepção pra entender de resto Quem chega na maldade eu sei quem são E os que tão por perto que fechou de coração Os aviões dos céus e nós nas faltam pra matar Mais de um leão, não mostra o cajão Querer não é poder e a vizinha fofoqueira Se acatou e ligou pro camburão Porque me viu que foi o que tão dizendo Não é possível ver eu conquistando tudo aquilo com meu dom Eu conquistando tudo aquilo com meu dom Sipa Vou converter tudo em libertelina só pra extravasar Hoje eu vou de lalá, saca a BRM Sumi na neblina Voei na surdina, deixa o peco pra lá Deixa o peco pra lá Sipa Vou converter tudo em libertelina só pra extravasar Hoje eu vou de lalá, saca a BRM Sumi na neblina Voei na surdina, deixa o peco pra lá Deixa o peco pra lá Mais balão, beck, que na Starflex Tô fazendo fumaça e colocando a mente pra trampar De quando era pivete, rolê de guermesse Só o fim de semana pra animar Nos preferiu a vida do funk do que traficar Eu aprendi o que é certo e eu não posso errar Que é só brotar na base que os vilão tá na bandoleira de fuzil de AK De fuzil de AK Sipa Vou converter tudo em libertelina só pra extravasar Hoje eu vou de lalá, saca a BRM Sumi na neblina Voei na surdina, deixa o peco pra lá Deixa o peco pra lá Sipa Vou converter tudo em libertelina só pra extravasar Hoje eu vou de lalá, saca a BRM Sumi na neblina Voei na surdina, deixa o peco pra lá Deixa o peco pra lá Vou fazer chover no deserto Na esperança de eternizar meus versos Senso e percepção pra entender de resto Quem chega na maldade eu sei quem são E os que tão por perto que fez...